Fala galera, eu tô aqui pra regravar o vídeo que eu fiz há muito tempo e já há um ano de como transformar o seu computador em um roteador wireless. O que acontece? Como o vídeo tem bastante tempo que eu fiz, ele ficou meio que desutilizado e as pessoas ficaram com muitas dúvidas sobre algumas partes do vídeo. Então, eu tô aqui pra explicar de novo. Primeiramente, vocês vão ter que baixar, eu chamo Connectify, vocês vão pesquisar aí na internet, Connectify, baixa aqui pelo Baixa Aqui mesmo, até mesmo pelo site também, dá pra baixar, tranquilo, ou pelo Baixa Aqui, vou deixar os dois links, o do site e o do Baixa Aqui, tu escolhe aí qual que você quer baixar. Então, depois de ter baixado ele aí da internet, vai onde você salvou ele e vamos instalar ele aqui. dá um sim, dá I, Y e pronto, só esperar ele terminar de instalar isso aqui, senão que você nem dá aquele famoso next, next não. Demora um pouquinho, vou dar um pause aqui, quando que acabar eu volto. Então, quando acabar, ele vai estar assim, reboot, você marca esta opção e clica em cima, mas eu vou marcar aqui, eu vou dar um finish, porque eu não quero que ele reinicie o meu computador. Primeiramente, são três requisitos mínimos para poder que esse método funcione no teu computador. uma conexão por cabo e uma placa wireless no seu computador. É mais recomendado esse método para os notebooks, vai funcionar apenas com o computador que tem placa wireless, uma placa de rede e uma conexão a cabo, que ele esteja conectado a uma rede a cabo. porque se você tiver wi-fi, não vai precisar de criar outro wireless, né. Então, vamos abrir o programa. É isso aqui, viu galera, Connectify Hostport. Demora um pouquinho para poder abrir. Então, pessoal, aí assim que ele vai abrir, ele vai abrir na sua tela, clica aqui em 3-Eat-Out, vai carregar um pouquinho, aí você clica aqui em 3-Now. Pronto galera, eu reiniciei o computador e ele identificou a minha placa de wireless, beleza. Primeira coisa que vocês vão colocar aqui, Wi-Fi Hostport. Vai selecionar a opção, vai ter duas ou três opções aqui. Essa aqui não conta, que é para você não fazer nada. Vai ter esse automatic, que é para a versão Pro. Esse aqui vai ter esse desenho aqui do lado. É o, no caso, entrada de cabo. Você vai ter que selecionar esse. E esse seria para se você estivesse conectado em Wi-Fi e quisesse fazer, tipo, uma extensão desse Wi-Fi. Então, no caso, a gente vai escolher esse aqui. No meu caso é Realtec, mas aí no seu vai estar outro nome, de acordo com o seu drive. Beleza. Aqui a gente só vai conseguir alterar, por ser a versão Free, a gente só vai conseguir alterar o Mi aqui no final. Então, vamos alterar aqui para qualquer coisa. Aí você escolhe. Aí você alterou aqui, eu coloquei o meu Connectify traço o nome da rede. O Connectify, lembrando, não tem como tirar, apenas na versão Pro. Aqui seria o password que ele está aqui, no caso, te sugerindo. Eu vou colocar aqui, no caso, um password qualquer. Coloquei aqui qualquer coisa. Está falando que é pequeno, tem que ter oito caracteres. Vou colocar um dois aqui. Pronto. Aqui é para você esconder. Para ser uma pessoa ouvindo seu computador, eu já não consegui, assim, tão fácil, né? Que é, se ela clicar aqui, tchau, ela vai ver. Mas tá bom. Aí você clica aqui, ó, em Start Hostport. Ele vai carregar um pouquinho, aparece essa opção. Demora um pouquinho, como normal. Beleza, ele já tá aqui. Tem minha senha, tá funcionando corretamente. É... Se eu clicar aqui, eu vou atualizar para ver se eu encontro essa rede por aqui. Mas eu acho que pelo meu próprio computador, eu não consigo me encontrar. Tá bom. É... No caso, ele já tá funcionando, é que você vê aqui nas configurações. Como ele tá pegando... No caso aqui, o que ele tá fazendo? Ele tá pegando a minha internet a cabo e transformando ela em wireless. Ele tá... O nome dessa rede, ou seja, o SSID, tá sendo Connectify, traço o nome da rede e a minha senha, que é tabuado 12. Beleza. É... Se eu quiser aqui, ó, esse Wired Hotui, ele seria para a versão Pro, viu, galera? Então, essa é a minha opção. Agora vamos... É... Parar aqui, a rede. Pra me explicar, se no caso você tiver uma rede wireless, o que que você vai fazer se você quiser estender a sua rede wireless. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos parar essa rede. Beleza, a rede foi parada. Aqui no caso, você vai trocar essa opção, Realtec. De Realtec para... TP-Link, no meu caso é o Wireless USB, Hotui. Vou selecionar ela. Aqui vai falar que ele não tá falando aqui pra mim que eu não estou conectado em nenhuma rede por esse... Por esse veículo. Vou conectar nesse aqui, nessa rede, Polícia Civil. Beleza. Aí, eu vou selecionar essa opção. Coloco a minha senha novamente e Start Hotspot. Vou cancelar aqui. Então, aqui, pra quem tem conexão a cabo e tem uma placa wireless, ele vai selecionar essa opção. Com essa imagem aqui do lado, o nome vai mudar de acordo com o driver. Coloco o nome da rede, acelho e Start. E tá tudo funcionando legal. É isso aí, galera. Até a próxima. É... Gostaria de agradecer a visualização de vocês. Pedir desculpa pelo tempo aí sem mandar nenhum vídeo. Se gostaram do vídeo, eu peço que deixem seu gostei. Se inscrevam no meu canal e compartilhem, porque isso ajuda muito na divulgação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?